Ei, você, ae! Sprite tem uma coisa pra te dizer, ó. Ver alguém beber, dá sede. Ah, não dá pra explicar o que acontece, mas é só ver alguém beber que você morre de sede, tá ligado? E quando a sede bate forte, meu irmão, ninguém segura. Quanto mais um se refresca, mais aumenta a vontade do outro. E a publicidade, sabendo disso, faz o que? Tira proveito, né? É, é assim que as coisas são. Sprite, as coisas como são.